Olá pessoal do YouTube, aqui é Lucas Imbiriba e hoje a gente vai aprender como tocar Piratas do Caribe versão chord melody. Se vocês quiserem ver a minha versão avançada, clique no link abaixo e assista a minha versão de Piratas do Caribe. Vou mostrar como fazer no nível avançado, que seria, além de preencher os acordes, também fazer uma textura com a mão direita. A textura que eu escolhi para essa música é normalmente fazer semicolcheias, né? Ou fazendo rasgueados com a mão direita, em alguns acordes. Certo? Continuando a música agora na sequência 2. Agora vamos para a terceira parte. No nível avançado, eu elegi como textura da mão direita, trabalhar um pouquinho o timbre do pizzicato, ou como se chamaria no linguagem de guitarra elétrica, palm mute. Então, eu simplesmente apoio a palma da minha mão aqui no cavalete do violão, abafando as cordas graves, permitindo com que as notas da melodia nas primeiras cordas fiquem livres. Assim eu consigo fazer duas texturas acontecerem ao mesmo tempo, dois timbres diferentes, né? Nas notas graves, eu arpejo cada acorde. Aqui eu já libero o palm mute, para poder fazer o resto da sessão de forma mais aberta, com som mais aberto. E agora vamos para a quarta sessão. Agora na quarta sessão, que seria o refrão, eu resolvi utilizar rasgueados de flamenco, para dar um ar mais espanholado para a música. E fazer uma textura também de semicolcheias, né? Fica assim. Se você gostou do vídeo, dê joinha. Se gostou do tutorial e quer receber mais novidades, é só se inscrever no canal e seguir aqui a nossa programação. Um abraço.